11 horas e 9 minutos e a gente começa com informações ao vivo da redação da Jovem Pan News Curitiba conversando com a Manuela Niklevic sobre mais uma declaração aí do ministro da Segurança Pública Flávio Dino dizendo agora que a Polícia Federal vai se empenhar e desvendar aí pra trazer a público quem foi que matou e mandou matar Marielle Franco bom dia pra você Manu. Oi Rafa, bom dia pra você, pro Pedroso e pra todo mundo que nos acompanha agora aqui no RN Dia Paraná pois é, Flávio Dino disse que é uma questão de honra pra essa nova gestão do governo chegar aí a uma resolução deste caso do assassinato de Marielle Franco ele deu essa declaração durante o seu discurso de posse como ministro da Justiça e Segurança Pública, né, ontem uma série de cerimônias aí dando posse aos novos ministros do governo Lula aconteceram lá em Brasília e foi justamente durante essa cerimônia que ele falou sobre isso inclusive a irmã de Marielle Franco, Aniele Franco, que é também ministra aí dessa nova gestão do governo federal Aniele Franco é ministra da Igualdade Racial, ela estava presente na cerimônia, ficou bastante emocionada quando a irmã foi citada ali no discurso de Flávio Dino inclusive foi bastante aplaudida, né, levanta e fala ali com Flávio Dino ele no seu discurso, né, o ministro fala que já tinha conversado com Aniele, também com a mãe de Marielle Franco falando que vai empenhar aí todas as forças pra resolução dessa questão e agora pra gente relembrar pra quem nos acompanha, né, o assassinato de Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes aconteceu lá no dia 14 de março de 2018, há quase 5 anos então, no centro do Rio de Janeiro Marielle era vereadora pelo PSOL lá no Rio de Janeiro na época também até este momento, o que a gente tem dessa investigação, né, duas pessoas estão presas são dois ex-policiais militares, é o Rony Lessa e também o Elcio de Queiroz eles aguardam um julgamento como autores do crime mas por enquanto, até hoje, mesmo depois de três trocas de comando aí nessa investigação também de cinco delegados que já passaram à frente do caso não existe nenhum avanço quando a gente fala da busca pelos mandantes deste assassinato então é isso que Flávio Dino quer, até aí que Flávio Dino quer chegar e o que ele cita como uma possibilidade dessa resolução é a federalização da investigação desse caso hoje a investigação continua sob a alçada, né, sob a aba da polícia civil lá no Rio de Janeiro e ele quer levar essa investigação então pra Polícia Federal vamos aguardar pra ver se isso de fato acontece, né, Rafa Pedroso, volto aí com vocês Obrigada, Manu, pelas informações, Pedroso Obrigado, Manu Olha, me chama a atenção o seguinte, Rafa, ouvintes, Manu que você, quando eu entendo, quando você tem um crime quando você tem questões criminais envolvidas, policiais envolvidas você tem que respeitar a questão técnica se tem algum indício ali do Ministério da Justiça que a Polícia Federal percebeu que a condução da investigação pela Polícia do Rio de Janeiro tem sido inapropriada ou de alguma forma deturpada não é só uma questão de federalizar a investigação mas também de responsabilizar os agentes policiais que têm cometido esses erros agora, caso você não tenha nenhum tipo de indício de erro caso você não tenha nenhuma percepção que justifique esse caso você simplesmente federalizar, colocar recursos federais para esse tipo de investigação, porque ele passou a ser um caso que teve uma repercussão maior ou porque ele tem esse impacto político você cria uma distorção quantos outros casos de violência política ou outros atentados cometidos contra outros políticos aconteceram e nem por isso você tem essa discussão eu acho fundamental que o crime seja absolutamente investigado os responsáveis punidos mas a gente tem que tomar cuidado para não começar a politizar alguns crimes em relação a outros porque se você acaba caindo de novo, sabe Rafa? você vai trazer, então, olha ah, vamos federalizar você está menos prezando talvez o trabalho dos policiais ali do Rio ou você vai tentar transformar, como aconteceu em outros momentos o caixão de determinadas pessoas em palanque político eu acho que é importante respeitar inclusive a memória da Marielle Franco, que tinha várias bandeiras inclusive de uma questão de melhorar ali a questão da cidade do Rio de Janeiro e respeito à população carioca e fluminense então, acho que a gente pode separar as coisas e o ministro, talvez ele poderia começar a focar mais em alguns outros temas da sua pasta e menos ainda do que essas questões simbólicas de pensar em quase laçar a boi no pasta agora é laçar combustível no posto de gasolina e de querer federalizar a investigação acho que outras prioridades poderiam centrar mais as atenções desse ministro agora 11 horas e 13 minutos